Eu não entendi direito a menção que ele tentou fazer, ele tentou dizer que... Ele foi antissemita, eu digo isso porque sou judeu. Ele tentou dizer que aquela emenda que ele tentou passar, estendendo a blindagem do Presidente da República para que só responda por casos anteriores, da vigência do mandato para os presidentes da Câmara e do Senado, tinha, guardava alguma relação com aquela decisão do Supremo de impedir que quem é réu possa ocupar um cargo na linha sucessória. Acontece que a Constituição diz que se o próprio Presidente da República for réu, por exemplo, numa ação de impeachment, ele tende a se afastar do cargo. Então ele fez uma analogia que não convence ninguém. O que ele queria ler era uma blindagem pura e simples. Ele ficou muito chateado, como se diz na internet, hashtag chateado com X, porque descobriram o negócio antes dele conseguir protocolar a emenda, já quando ainda estava ali no nascedouro. E aí os senadores, questionados pela imprensa, começaram a arrancar a assinatura daquele negócio. Aí ele diz, vejam só, que a imprensa chantageou os senadores para que tirassem a assinatura do negócio, dizendo que ia expor os seus nomes, que não se pode mais nem apresentar um projeto em paz. Ora, senador Romero de Cabo, os senhores são eleitos representantes da população, representantes do povo. O papel da imprensa é mostrar o que os senhores estão fazendo aí. Aí não é um ambiente privado, não é sua casa, não é um lugar de swing e suruba, é o Congresso Nacional. O que os senhores fazem, inclusive as proposituras que apresentam, são públicas. E a imprensa tem de expô-las, tem de dizer quem assina. Esses documentos de apoiamento de emendas são públicos. O senador tem de botar lá a sua assinatura, não pode ser falsa. Então a imprensa não fez mais do que cumprir o seu papel. Se os senadores deixaram de assinar, é porque não tinham justificativa para dizer por que assinaram aquilo. Não tiveram culhão para ficar no jargão da suruba, para dizer por que tinham assinado aquilo. Então é isso que aconteceu, é disso que se trata, senador. A suruba está sendo feita aí no Congresso. A imprensa só está abrindo a cortina. A imprensa só está abrindo a cortina.